E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira E hoje eu tenho uma surpresa pra vocês que é um novo build do Gunzerker Que na verdade é um grande desafio que eu queria fazer Que é o Gunzerker focado no Classe maior de Horda Normalmente nós usamos o Caotic Evil Monk focado em Money Shot E esse build ele é focado em um desafio que é o seguinte Eu queria conseguir utilizar o Gunzerker sem usar Money Shot Tipo assim, tira a Money Shot e tá jogada Sem usar Slag, quer dizer, eu não poderia utilizar Slag E eu também não queria utilizar nenhuma arma da Moxie Sabe o build normal do Gunzerker que você bota uma Herald na mão direita E uma Grog Nozzle ou uma Ruby na mão esquerda Pois é, eu não queria isso Porque é o seguinte, armas da Moxie elas regeneram a sua vida Então quando você entra no modo Gunzerker Você sai atirando e você simplesmente fica invisível Porque na sua mão esquerda você tá com uma arma que vai regenerar a vida A depender do dano que você causar na mão direita Então você praticamente fica invencível, sabe? Você fica muito poderoso Eu tava me perguntando, falei, será que o Gunzerker sobrevive sem armas da Moxie? Eu já vi outras pessoas tentando fazer um build assim, olha Sem armas da Moxie E outra, não só sem armas da Moxie Sem nada de regeneração Melhor, sem nenhuma granada de regeneração A única regeneração que eu queria utilizar Era a regeneração das habilidades do próprio Gunzerker Você tem uma regeneração da habilidade principal, o Gunzerker Essa habilidade Hard to Kill Também lhe dá um pouco de regeneração E essa habilidade In Got Time to Bleed Também lhe dá regeneração de vida Eu queria só utilizar essa regeneração E eu não queria utilizar nenhuma arma da Moxie E nem granada de regeneração Era mais um desafio Aí você fica me dizendo assim, rapaz, esse build tem como funcionar Eu lhe garanto que tem como funcionar Porque eu já fiz os testes E o seguinte, dá não apenas pra você conseguir matar os inimigos comuns Mas dá pra você matar chefes Dá pra você zerar a campanha Porque eu fiz o teste com o Warrior Eu fiz o teste com o Banca E com o Saturno Mas vamos lá, vamos falar do build em si Pra explicar pra vocês como é que ele funciona Assim, mas antes disso, lembrar pessoal Que os meus vlogs estão saindo Em um outro canal chamado Humberto Pereira Oficial Dê uma passadinha lá que vocês vão gostar Assim, e ainda tem o seguinte Pra esse build eu queria utilizar duas Herald Eu sempre quis jogar assim Com duas Heralds na mão Um em cada mão Em vez de uma Herald e uma outra coisa Não, eu achava que o Gunzerka tinha que funcionar assim Como mais ou menos é a nicha em Borderlands Pre-Sequel Que você tem na verdade duas armas iguais Em vez de um tipo e uma arma da Moxie Vamos lá explicar como é que esse build funciona Primeiro lugar, é claro, você vai precisar do Classmod Legendary Horda Isso aqui você consegue com os Tubs Com os gorduchos Vou deixar o link na descrição Porque eles que deixam cair esses negócios Eu fiz um guia do Tubs Então você dá uma olhada lá No link que tem explicando direitinho Além das habilidades Que esse Classmod aumenta Ele tem uma coisa interessante que é o seguinte Que ele vai conceder ao seu time Regeneração de bala por segundo No caso ali, você vai regenerar 4.1 balas por segundo Então por exemplo, vocês estão vendo aqui Que eu estou atirando Mas a quantidade de bala aqui no meu tambor Sempre está subindo Além disso, o seguinte A habilidade principal do Gunzerka Já tem uma regeneração de munição dentro dela Quando você entra no modo Gunzerka Você recupera 50% da sua vida Ganha um pouco de redução de dano Que não significa muita coisa E fica regenerando munição E regenerando vida constantemente Então assim Além dessa regeneração de munição Que você vai ter pelo Gunzerka Você também agora tem a regeneração de munição Pelo Classmod Que é bastante legal De equipamento vai depender muito Do que você quer utilizar Eu gosto de utilizar duas Heralds E no caso aqui eu prefiro utilizar Uma Hard Herald Hard é um prefixo Que vai aumentar a quantidade de dano por bala O prefixo Double Você vai atirar mais balas de vez Fica um pouco mais fácil Mas você gasta muita munição Então mesmo pra esse build Você fica sem munição Então eu prefiro utilizar O prefixo Hard Que já é o suficiente Você também pode utilizar Alguma Shotgun Por exemplo Você pode utilizar a Conference Call Que eu sempre quis utilizar Sempre quis utilizar o Gunzerka Com duas Conference Call Isso aqui também funciona E fica muito legal Vai depender do seu gosto Mas assim A depender da arma que você estiver utilizando A Relíquia também tem que mudar Pra utilizar com a Herald Eu gosto de utilizar Essa Relíquia aqui Que é Sheriff's Bad Que isso aqui você consegue com a Nisha Em Linchwood Vou deixar o link na descrição também E essa Relíquia vai lhe dar Mais 23% de dano Por qualquer pistola Então a Herald vai ganhar Mais 23% de dano E mais velocidade de tiro Além de mais tempo De lute por sua vida Se você entrar no modo lute por sua vida Você vai ter mais um tempo De mais 15% Então isso aqui É muito legal Porque o Gunzerka Precisa de velocidade de tiro Já que você não tem muito dano Se você for utilizar Uma Conference Call Por exemplo Eu aconselho você Utilizar outra Relíquia Eu gosto de utilizar essa aqui Uma Allegiance Relic Que é uma Relíquia Da Hyperion Que vai lhe dar Mais dano por reload Mais velocidade de reload E aqui eu peguei a Relíquia errada Tá ali mais Precisão Mas tem uma dessas Relíquias aqui Que vai lhe dar mais dano De arma da Hyperion Então é uma boa Então você escolhe a Relíquia Que você achar melhor Mas tem uma Relíquia Da Hyperion A Allegiance Relic Que vai lhe dar mais dano E mais velocidade de reload Que é a que eu gosto de utilizar Aqui eu peguei errada Não sei porquê O escudo O escudo meu amigo Vai ser complicado Porque é o seguinte Como esse build Ah sim E ainda tem uma coisa Esse build é pro Overpower Level 8 É pra dificuldade máxima do jogo Eu queria conseguir jogar com o Gunzerka Sem arma da Moxie Sem Money Shot Sem Slag Na dificuldade máxima do jogo Esqueci de falar isso Aqui vai ser no Overpower Level 8 E assim O escudo vai ser bastante complicado Vai ser uma escolha muito difícil Porque é o seguinte É... Eu gosto de utilizar o Descham Porque ele vai absorver bala O Descham você consegue com o... O Bunker Só que o Descham não é bom pra tudo Entendeu? Você vai absorver bala Mas por exemplo Se o inimigo tiver com uma arma da Moluan Ele pode botar efeito elemental em cima de você E aí o Descham não serve pra nada Se o inimigo tiver com a arma da Torg Praticamente com um tiro Ele derruba o seu escudo E aí você fica desesperado Porque o efeito de explosão O Descham não absorve Ainda assim Eu gosto de utilizar o Descham Por exemplo Se você for lutar Contra algum inimigo Que não atire nenhuma bala Não faz sentido você usar o Descham Então vale a pena você utilizar outro escudo Como por exemplo O Neogenator Que ele dá um pouco de regeneração de vida Aumenta um pouco sua vida E ele dá resistência elemental O que é legal Procure sempre o Neogenator Com o menor tempo de delay O delay vai importar muito Então se tiver assim Acima de 2 segundos O delay do Descham está 1.82 O Neogenator está 1.27 Esse aqui está 1.65 E o Blockade está 1.79 Acima de 2 já começa a ficar complicado E assim Tem o Blockade também Que eu vou deixar o link na descrição Que você consegue com os dragões do DLC Da Tyentina Que ele dá uma redução de dano Que funciona Mas não resolve muito sua vida Se tiver algum Qual o nome daquilo Algum Mosquitinho voando Aqueles robôzinhos que ficam voando Soltando raio Soltando eletricidade Vale a pena você ter um Transformer Também ajuda um bocado Mas sim Vai depender Do que você Do escudo que você estiver utilizando Para a situação que você estiver utilizando Veja o que melhor lhe serve Eu normalmente fico Alternando entre o Descham O Blockade Ou o Neogenator Eu fico mais ou menos Entre esses três A depender da situação Mas se nenhum escudo Vai lhe proteger de tudo E aí que tal Você vai precisar mudar um pouco A sua forma de jogar Por exemplo Você vai estar lá dando tiro Daqui a pouco o seu escudo cai O Gunzerka normalmente Quando você está com a arma da Moxie Você vai para cima E regenera sua vida E acabou Agora não Agora você precisa Correr Você se sai Você se esconde Espera a vida voltar Volta Dá porrada no cara Entendeu Então você precisa ser um pouco mais esperto Para lidar com a situação Pois bem Fica faltando apenas A granada Como eu falei A gente não vai usar nada de slag Porque slag está proibido Para esse build A granada que eu gosto de utilizar Eu vou ser honesto É essa aqui Uma Longbow Singularity De baixíssimo nível Você vai ver que ela É do nível 25 Não vai matar ninguém Ela Tem um Fuse Time 0 Quer dizer O tempo de fusão é 0 Você joga Ela funciona E ela é longbow E por que isso é interessante Porque você pode controlar O campo de batalha Às vezes o inimigo está escondido Você joga a granada E aí você consegue Puxar ele Para onde você quer E eu gosto de fazer o seguinte Às vezes eu jogo a granada Na minha frente E aí o inimigo É puxado para a minha frente E como o nível dela É muito baixo Ela explode E não me causa dano Se você pegar uma granada Muito forte E você for tentar fazer isso A sua granada Vai lhe matar Então é bastante perigoso Então a granada Que eu normalmente utilizo É essa aqui Ou granada nenhuma Também escolha a granada Que você achar melhor Mas essa aqui Para a minha Minha forma de jogar Eu achei um pouco melhor Tá bom Vamos falar agora um pouco Assim, claro Até o seguinte Badass Rank vai estar desligado A gente não pode utilizar O Badass Rank Porque Badass Rank Você pode ter algumas vantagens Quer dizer O build É para ser hardcore mesmo Tá bom Vamos falar das habilidades Começar com A skill 3 da direita A Brawn Primeiro lugar Vamos pegar Incitite Que vai lhe dar Mais velocidade de movimento E velocidade de reload Quando você tomar dano E aqui com o class mode Eu consigo chegar Até o nível 10 Então eu vou ter Mais 60% de velocidade de movimento E mais 50% de reload Quando você está tomando dano Outra habilidade Hard to kill Que isso aqui vai aumentar A sua vida máxima Isso não é importante Mas vai aumentar Vai lhe dar uma pequena Regeneração de vida Que é De 0.5% Da sua vida máxima Por segundo Isso aqui ajuda bastante 5 pontos também A gente pula essas duas aqui Que eu queria até botar Asbestos Mas Não teve ponto para isso Mas a gente vai botar Ain't got time to bleed Que é o seguinte Enquanto você estiver No modo Ganser Que é você Vai ter Regeneração de vida E de até mais 4% 4% de regeneração Da sua vida máxima Por segundo E isso aí vai depender De quão baixo Estiver a sua vida E vou lhe dizer Essa habilidade Ela consegue segurar a onda Essas Juntando essa Ain't got time to bleed Hard to kill E a regeneração de vida Do Ganser Eu lhe garanto Eu lhe garanto que você Não vai morrer Tanto quanto você acha Você vai estar lá Dando porrada Daqui a pouco O bicho vai pegar Você sai correndo Você recupera a sua vida Então dá para você se virar Na skill tree do meio A rampage A inconceivable Que era a habilidade principal Para o build do money shot Não vai servir para nada Porque nós queremos Que a nossa vida Esteja no máximo E que o nosso escudo Esteja no máximo Sempre Então não vale a pena Pegar isso aqui Em vez disso A gente pega Fill to the brim Que com o classe mod Vai para o nível 10 Isso vai lhe dar Mais 50% No tambor No magazine size No tamanho do tambor E mais 30% Na quantidade de munição Que você consegue carregar Então Isso ajuda um bocado Do nível 2 aqui Eu queria botar All in the reflexes Que era mais velocidade De reload Mas Não teve ponto Eu preferi pegar Last longer Porque eu fico mais 15 segundos Dentro do modo Ganser E aí Isso ajuda mais Na minha vida Isso ajuda mais Eu achei que isso Era bem melhor Para o build Aqui a gente vai pegar agora 5 shots Ou 6 Ou 5 tiros Ou 6 Que é uma habilidade Que você precisa matar o inimigo Você mata o inimigo E você vai ter uma porcentagem De No nível 10 Que eu estou no nível Botei 5 pontos Mas vai para o nível 10 Porque eu gosto do classe mod No nível 10 é o seguinte Quando você mata o inimigo Toda vez que você atirar Em vez Você tem 50% de chance De Em vez de gastar munição Com um tiro Você ganha munição Com aquele tiro Então assim Nesse nível 10 O que vai acontecer É o seguinte Quando você consegue Ativar essa habilidade O que vai acontecer Mais ou menos Que você não vai gastar munição Para atirar Porque 50% Quando você Atirar E não gastar E ganhar munição Meio que compensa Os outros 50% Então isso aqui É bastante apelativo Don't want your fun Eu gosto Porque quando você está No modo Ganser Que você joga Uma granada Vai jogar duas Na verdade Dobra a quantidade De granadas E Ibi Kai É legal Botar 4 pontos Porque quando você Mata um inimigo Você ganha mais 2.4% 2.4 segundos De tempo de duração Da habilidade principal E você precisa ficar Dentro do modo Ganser E 5 pontos Em Get Sum Porque aí você Toda vez que você Der um tiro no inimigo Você reduz o tempo Da sua habilidade Recarregar E aí as vezes Isso pode acontecer De que você Está dentro do modo Ganser Sai do modo Ganser E pode entrar No modo Ganser De novo Isso ajuda Bastante você A última habilidade Keep firing É bastante legal Que é enquanto Você está no modo Ganser Quanto mais você atira Mais velocidade de tiro Você ganha E mais velocidade de reload Você ganha Então tipo assim É para você não parar De atirar mesmo O que para esse build Faz todo sentido Que se você Tiver no modo Ganser Que a onda é essa Você não parar de atirar Na próxima skill tree Vamos pegar Lock and Load Que é o seguinte Quando você faz um reload Você ganha 50% de velocidade de tiro Porque a gente está No nível 10 Isso aqui vai aumentar Mais 5 Por causa do Class Mod I am your Huckleberry Isso Que é o seguinte Você vai ter mais Pontos de 15% De dano Por pistola E mais 15% De velocidade de reload Com pistola Como a gente vai usar Basicamente a boa parte Do tempo A Herald Vale a pena você Botar 5 pontos Aqui Se você não estiver Utilizando a Herald Ou alguma pistola Sei lá Bote 5 pontos Em Quick Draw Ou All I Need Is One Você que sabe Não faz muita diferença E bom Pegar também 5 pontos em Divergent Lackness Que é o seguinte Quando você está No modo Ganser E você utiliza Duas armas do mesmo tipo Por exemplo Duas pistolas Você ganha mais precisão E mais dano Da arma No caso aqui Mais 30% De dano E precisão Um ponto Em Down Not Out Que é legal Quando você Entra no modo Loot Para sua vida Você ainda pode Utilizar a habilidade Principal do Ganser Que é Entrar no modo Ganser E Lay Waste Que é uma habilidade Você precisa matar O inimigo É o Kill Skill E quando você mata O inimigo Você automaticamente Ganha mais dano Crítico Bones de dano Crítico De mais 45% E mais 72% De velocidade de tiro Então você vai atirar Mais rápido E vai causar Mais dano Crítico O que é bem legal Eu só tinha 4 pontos E foi para o nível 9 Por causa do Class Mod E 5 pontos Em Keep It Piping Hot Que é o seguinte Quando você Está no processo De recuperar Sua habilidade principal No processo De cooldown Você ganha mais dano Por arma E mais dano De granada E mais dano De combate Com o corpo Só que essa habilidade Ela é ativada Por essa habilidade Aqui Get Some Então você pode Estar no modo Ganser E ganhar esse bônus Também Porque você Vai atirar no inimigo O jogo vai entender Que você vai estar Reduzindo o seu cooldown E ao mesmo tempo Ele vai ativar Essa habilidade Keep It Piping Hot E a última habilidade Que é uma habilidade Que você precisa matar O inimigo também O skill Que é o seguinte Quando você mata O inimigo O dano extra Além do necessário Para matar o inimigo Você ganha Como um bônus De dano Por um certo período Por exemplo O inimigo tem 100 de vida Você mata ele Com um tiro Que causa 1000 Enquanto essa habilidade Estiver ativa Ativada Você vai Ter esses 900 Extra Como dano extra Para todos os seus tiros Por um certo período Então assim É um build Que você precisa Ficar focado Em kill skill É verdade E que você De certa forma Fica um pouco vulnerável É verdade Mas assim Você não está Tão mais Não é tão diferente Do que acontece Com o Axton Com o Krig Até com a Maya Então assim O Ganserka Fica mais ou menos Como uma pessoa decente Sabe Ele fica mais ou menos Como um personagem Que faz sentido Dentro dos outros personagens De Borderlands 2 E aí eu vou fazer o seguinte Aqui Eu vou fazer um pouco De gameplay Mas eu vou trazer O Nos próximos dias Para não ficar muito demorado Esse vídeo Um gameplay Que eu fiz Com esse build Focado em Eu passando Pelo Pela Bloodshot Bloodshot Stronghold E matando O Saturno O Bunker E o Warrior Para vocês verem Que dá para zerar O jogo Então assim Normalmente Esse build funciona No seguinte Estou lá com a Harrow Na mão Dou um tiro no nada Faço o reload Ganho o bônus Do Lock and Load Entro no modo Ganserka E começo a atirar Nos inimigos Aqui você está vendo Que eu não tenho Opa Agora aqui A gente vai fazer o seguinte Já que esse cara Vou tentar aproveitar aqui Para matar o Ultimate Badass Não Peraí Preciso primeiro aqui De Você está vendo que Dá para matar os inimigos Não é fácil Não é nada fácil Aqui eu quero ver Se eu aproveito Ultimate Badass Loader Que é um inimigo Extremamente poderoso Aqui ó Mas assim Fica esperto Certas horas Você vai cair Então as vezes É bom você Ficar esperto Com relação a isso Certas vezes Você vai ficar Sem o modo Ganserka Agora eu me ferrei Aqui ó Eu vi que eu ia cair Já cheguei perto dele Mas dá para matar E ser feliz Entrei no modo Ganserka de novo Esse cara é muito chato Mas dá para matar ele Você está vendo que dá para matar Os inimigos Não é fácil Tipo assim Opa Esse cara está com arma Bastante perigosa Opa Tinha visto esse cara aqui Aquela história Dá para matar os inimigos Dá para você jogar Desse jeito Não é fácil Mas no Overpower Level 8 Não é para ser fácil Entendeu? Ninguém disse que era Para ser fácil Nessa dificuldade Pelo contrário Essa dificuldade Ela realmente É muito difícil Mas é que dá Dá para você sobreviver Pelo menos o Ganserka Consegue sobreviver Sem Slag Dá para você sobreviver Sem armas da Moxie Dá para você sobreviver Sem Money Shot E sem o Badass Hank Mas não é fácil Vocês viram que você precisa Meio que Ficar esperto Aqui ó Por exemplo Contra esse cara aqui Eu estou totalmente vulnerável E ele tem uma regeneração de vida Muito alta Então para matar e ser feliz A melhor coisa que eu faço é Entrar no modo Ganserka Aqui ó Olha a quantidade de vida Que esse cara tem É absurda Aqui ó Essa torrezinha aqui Está me dando esse trabalho todo Mas dá para matar Está vendo Essa é a grande questão Esse era o build Que eu queria mostrar para vocês Há um tempo Que eu já estava assim Deu um trabalho Para montar esse negócio aqui Porque você simplesmente Tem hora que acha Que o Ganserka Só tem uma forma De jogar com ele Que é com O Money Shot Com a Harold E a Prognoso E a Ruby Mas não Dá para ver aqui ó Você consegue Sair da mão com a galera Dá para você Sobreviver Não é fácil É verdade Mas dá para você sobreviver Você tem que estar muito esperto Com a arma que o inimigo Está utilizando Aqui ó Toma aí a pancada Vocês viram que Deu matar até o Ultimate Badass Loda Que é um Grande inimigo O cara é muito forte Espera aí Tem alguém aqui com Alguma coisa muito forte Ah tem um cara ali com Ah o cara fugiu Ótimo Tem alguém aqui Que eu posso matar Acho que não Acho que Esses caras são muito Ah Deu mole Morra vá Morra 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 Opa Agora que eu faço Jogo a granada E saio correndo Sacou Você não pode Querer É Aqui ó Para você ter ideia Da regeneração Aqui ó Eu vou ficar Entocado um pouquinho Você vê que minha vida Já voltou Aqui eu vou puxar o cara Para frente E aí eu vou tentar Matar Aqui tem muito inimigo Aqui Os caras são muito fortes Você vê que não Fica fácil Sabe Tem muito inimigo aqui Caramba Focar aqui no que está Na minha frente Ah os caras estão fugindo Os caras Ainda tem isso O jogo não gosta de você O jogo não gosta de você E aí vai lhe matar E é claro Vai acontecer Você vai morrer Entendeu Não tem por de correr Você Isso vai acontecer com você Mas dá para vocês verem Que o build Ele funciona Ele não é assim Impossível de você jogar Caramba Tem muito inimigo aqui Na minha frente Espera aí Agora os caras estão Só de bobeira aqui Mata esse carinha aqui Primeiro Segura questão de honra Mata esses caras aqui Puxa eles todos Para cá Enquanto eles estão Meio que perdidos Puxa eles de novo E aí você consegue Nossa o cara Estava dando mole aqui Apareceu o cara Que nada a ver Puxa Os caras Já entrei no modo Música de sua vida De novo Bora Agora você não vai Fugir não Você está vendo Que é complicado Mas agora você não vai Fugir não Fugir não Fugir não Fugir não Pode não Aí quando você mata o primeiro Você ganha Aqui o skill Fica bem mais fácil O cara aqui está me perturbando Muito Que é Ah esse cara aqui Também está me perturbando Está vendo Não é fácil Mas também não é impossível E eu vou mostrar Nos próximos vídeos Que dá para matar O Saturn Dá para matar O Bunker Dá para matar Dá para zerar o jogo Com esse build Que é um build Muito especial Do Gunzerka Que deu um trabalho Para montar E que Caramba Eu estou muito feliz Porque assim É uma nova jogabilidade E eu acho que O Gunzerka Dá para você jogar com ele Como se ele fosse Um personagem Decente Normal Ao invés de ser um personagem Super apelão Que não tem Não tem graça Aqui está vendo Uma Legends Relic Da Hyperion Que causa mais dano Por arma da Hyperion Só que tem uma dessa aqui Roxa Que além de lhe dar Mais dano Que vai lhe dar também Reload Ele pode vir com duas Duas características Aqui veio uma só De dano Você que escolhe É isso aí pessoal Nos próximos vídeos Eu vou mostrar mais coisas Sobre esse build Para vocês verem Que ele é legal Ele é divertido E assim E é um desafio Você jogar Sem slag Sem arma da Moxie Sem money shot Com o Gunzerka Valeu pessoal Tudo de bom Quero dar assistir Acabou Vou dar uma vida Para vocês E fui Uhul E aí E aí E aí